Diplomas, certificados, cursos, formação acadêmica, corporações, órgãos de defesa dessas corporações. Tudo isso assusta, porque cria a ilusão de qualquer um poder fazer o que bem entende, desde que tenha a formação acadêmica correta. Meu pai adorava tirar sarro disso, fazendo comparações. Ele era técnico eletricista e falava mal dos engenheiros. A Blumenau tinha uma coisa boa até. A Blumenau, os alemães lá adoram botar seus filhos em laboratórios. E assim eu tinha um amigo que foi um grande executivo, com o rosto todo pintado, porque o hobby dele era fazer explosivos. Eu quase botei fogo em casa um montão de vezes, testando, eu era criança, testando na cozinha, no porão, velas derretendo coisas que eu gostava de ver e tentar fazer alguma coisa com aquele metal derretido. Mas às vezes a coisa não era bem conduzida. De qualquer forma, nós vivemos em um ambiente em que, além da formação escolar, o Colégio Santo Antônio tinha um laboratório de química excelente. Nós tínhamos um espaço para quem gostasse de biologia, de botânica, era um negócio fantástico. E agora, em que as crianças estão engaioladas. É proibido botar passarinha em gaiola, mas criança não. Então, nós vimos aí o baile, o sufoco que o Brasil passou com a Amazônia. Nosso presidente eleito, provavelmente, escorado por gente cheia de diplomas, desandou a dizer besteira. E agora o Brasil está aí. Não fosse o Donald Trump, talvez as coisas fossem muito diferentes. Nesse momento, o Donald Trump foi importante para nós, presidente dos Estados Unidos. Agora, não é só a queimada na Amazônia, não. Brumadinho, Samarco, os viadutos que caem, prédios que mostram falhas malucas, pavimentação de ruas que não duram nada, calçadas ruins. Tudo isso está por aí. Não é por falta de lei, não. Mas dentro da nossa cultura formalista, que eu acho que é até por influência lusitana, os erros são mal analisados, julgados. Na antiga União Soviética, o cara era fuzilado, autor, se errasse, né. Os generais do início da Segunda Guerra Mundial sentiram esse tipo de punição. E, no mundo, muita coisa acontece onde o profissional soa frio. Uma coisa maravilhosa hoje em dia são os canais de televisão técnica. Ontem, esses dias aí, vi programas excepcionais. Smithsonian Institute of Discovery, SCI, History Channel, muito bons. O perigo é a dublagem. Tempo atrás, aí, eu vi um programa sobre Malaya, lá, o Tibeto. E o dublador, por diversas vezes, falou que o Everest ficava no Ártico. Bem, eu não ouço direito, não enxergo direito. Estou ficando senil. É coisa da idade, típica da idade. Mas, aquilo me chamou tanta atenção que eu fiz um esforço danado para saber se eu não estava ouvindo mal. Posso ter ouvido mal, lógico. Minha esposa, coitada, sofre comigo por causa disso. E meus amigos também. A enxergar direito, a ouvir direito. E o cérebro não acompanhar o raciocínio das pessoas, é um pesadelo. Por isso que eu fico aqui falando com a minha máquina fotográfica, filmadora. Pelo menos ela me deixa falar, né? Isso é muito bom, né? Eu tenho uma ONG familiar aqui. Mas eu estou excluído dela. De vigilância. Volto e meio, recebo broncas por escrito, diplomáticas ou não. Dizendo, pai, o Caio, não diz besteira, você errou. É. Mas não vou deixar de falar, mas eu sou um irredenta. Uma vez, um amigo que ocupava um cargo muito elevado no setor elétrico. Até o Glória, quando ele existia, numa reunião lá, importante, comemorando o final de um seminário, ele, em voz alta, apontando para mim de dedo, em riste, braço, assim, e disse para todo mundo, meu, Cascais é um irredento. Cascais é um irredento. Bem, cheguei em casa, fui olhar no dicionário para saber o que é irredento. Gostei tanto que até criei um blog aí, o irredento. Mas a evolução da humanidade depende dos irredentos. Por isso que é bom a gente ver a história da humanidade. Desde lá, homus, homus não sei de que, homus, homus lá, homus sapiens, homus sapiens, sapiens. E, provavelmente, nossos netos serão homus sapiens, sapiens, sapiens. Daqui a pouco vai ter uma fileira de sapiens. Vamos ver se entenderemos, ou se eles se entenderão. Por quê? Dessa harmonia técnica depende da sobrevivência da humanidade. E não de faniquitos, de armações, de incoerências, de desinteligências tão grandes quanto vimos a partir da União Europeia sobre a Amazônia. Eles tiveram tempo para evitar isso. Poderiam ter agido há 10, 20, 30 anos atrás, junto com o Brasil, para viabilizar até, não 40 mil soldados, mas um milhão de soldados na Amazônia, brasileiros, defesa civil, um Sivan, dois, três, quatro, cinco. Mas não fizeram isso. Dinheiro eles têm. Fazem bombas atômicas, foguetes, né? É muito fácil. É só querer, não é? Um bilhãozinho de dólares que vai pesar no bolso deles. Até porque eles dizem que é importante para eles. Para o Brasil, muito mais. Mas também para o Brasil é muito importante o que existe no subsolo da Amazônia. que é contrabandeado, é explorado. O Brasil é lesado em prosa e verso. Se eu sei porque é amigo meu que trabalhou lá, mineradora de ouro, me contou coisas horripilantes do Acre. É. A Mato Grosso, outros lugares, a gente fica vendo até as lojinhas de ouro, ou coisas assim. Será que os controles são grandes? Pedras preciosas e coisas assim? Mas, como eu dizia, diploma não diz nada, né? Em nenhum dos três poderes, os diplomas dizem algo. Ou poderiam dizer, né? Que quando a gente vê um indivíduo ocupando um cargo importante, sendo tecnicamente muito fraco, faz a gente balançar. Mas esse é o ônus da democracia. Então, eu vou fazer um indivíduo que eu vou fazer aqui. Tchau, tchau.